Olha a musiquinha da igreja Fala galera Esse vídeo aqui vai sair um pouco fora de ordem Porque a gente já está na Rússia agora Estamos encarando aqui o frio da Sibéria Mas é para avisar que a gente finalmente conseguiu a internet boa E a gente finalmente vai conseguir fazer essa live Porque tem esses 100 mil que a gente prometeu Vamos fazer ela no domingo, agora dia 10 Às 11 da manhã no horário de Brasília A gente queria fazer no domingo mais de tarde Depois que a galera já tivesse voltado do Enem Só que não dá, né? A hora que vocês estiverem voltando Que vocês já estiverem almoçado Todo mundo já estiver tranquilão É madrugada aqui E se você for fazer o Enem Não vai se atrasar também Se for longe A gente faz outra live outra vez A esperança é que daqui pra frente Pelo menos aqui na Rússia Que a internet esteja boa em todas as cidades E é isso, a gente vai falar aí um pouco Conversar com vocês Falar algumas das perguntas que já fizeram Se quiserem aproveitar esse vídeo aqui Para comentar temas que querem que a gente escuta na live também Deem as sugestões E acho que é isso Não tem muito mais o que falar Se programem, botem a cervejinha pra gelar Estourem a pipoca Esperem pra essa carne depois E aí a gente se vê no domingo Então até lá Falou Tchau 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 Tchau